Eu tive uma vez que eu fui num shopping que era mais popular assim, o segurança ficou andando atrás de mim lá. Eu fiquei meio sem entender assim né, aí depois passou um tempo, ele continuou atrás de mim, onde eu tava, tava eu com mais dois amigos também, aí eu comentei até, falei, pô, segurança tá seguindo nós aí. Aí nós pegou e saímos e fomos pra outro lugar. E nós não se sentimos muito confortáveis. Fui pegar metrô lá na Armênia e tipo, um GCM me abordou falando que eu tava importunando as pessoas no metrô e tipo, acho que nem era pelo meu vestimento, porque eu tava muito bem vestido e sim pela cor da minha pele, sabe? Ele falou assim que eu tava usando droga dentro da estação, fazendo baderna com as pessoas e tipo, eu só tava ali pra ir pro treino, só tava esperando o metrô, sabe? E tipo, ele olhava com uma raiva nos olhos que tipo, eu não consigo explicar. É uma coisa que vai ficar marcada em mim. É uma situação bem difícil, né? Bem complicada, porque mesmo sendo, você tá no meio de um grupo de dentro do esporte, vem essas brincadeiras que todo mundo, ah, é uma brincadeirinha saudável, somos todos amigos, mas só que quem não conhece a história, né? Quem não sofre na pele ou quem não tem o nosso tom de pele, né? Quem não é negro, acha que essa brincadeira é sempre saudável. No meio final de semana passada, eu fui cortar o cabelo e tipo, o policial me abordou falando que eu tava perdido ali no local, sabe? E quando eu relatei que eu jogava aqui, ele já me olhou meio diferente, sabe? O tom de voz, ele já foi diferente comigo, começou a puxar assuntos de outros lugares, sabe? Então eu acho que, às vezes, por... Você nunca é olhado como um atleta, sabe? Mas tipo, as pessoas se surpreendem quando você tá com uma roupa de um time, quando você fala que frequenta um lugar diferente, as pessoas ficam abismadas, sabe? Com a sua posição no meio social, entendeu? Eu acho que vendo também, grande parte da população negra é pobre, não tem tanta oportunidade, mora em favela, mora em cidades que não são tão visíveis pra esse tipo de profissão, mas eu me sinto orgulhoso, sinto que estou representando eles, né? E tantas pessoas que querem realizar esse sonho e tá podendo representar, tá podendo ser espelho pra todas essas pessoas, é gratificante demais. Sou Alisson Neves, pivô da Magnus e campeão mundial. Sou Rafael Ribeira Brochado, mais conhecido como Cafu, treinador de sub-20 da Magnus, auxiliar técnico do Ricardinho no time profissional. Fui campeão mundial em 2018 com a categoria sub-13, tenho cinco títulos da Federação Paulista de Futsal das categorias menores. Meu nome é K. Henrique Silva Alves, sou pivô do Magnus Futsal. Eu sou o Léozinho, aula do Magnus Futsal e atualmente o melhor jogador jovem do mundo. Hoje eu represento muita coisa, assim, as oportunidades que eu tive de ir nas escolinhas do meu bairro, lá onde todo mundo me conhece, me vê, pede pra tirar foto, assim, acho que eu represento bem hoje pra eles, assim, pras crianças. Eu fico muito orgulhoso de mim, sinceramente, porque, como eu te disse, eu vim de baixo, eu também um dia achei que eu não conseguiria realizar meu sonho e hoje tá podendo passar um pouco disso, do que eu passei e poder mostrar pra eles que é possível. É muito, muito bom e espero que eu possa mudar vidas, que não seja tão ativamente podendo pegar uma criança e botar num clube, porque não tem essa força total, mas poder ser espelho com a minha história, sendo negro e podendo mostrar pra essas pessoas que tudo é possível. Eu sei que, infelizmente, a gente não é igual com as pessoas brancas que recebem oportunidades na vida, porque você sempre vai ser visto como algo inferior. E, tipo, minha mãe sempre falava, é dentro de casa pra mim, você tem que ser duas ou três vezes melhor que os outros pra eles acharem que você é inteligente, entendeu? Porque as pessoas vão olhar pra você e não vão imaginar que você é inteligente, que você sabe falar de assunto. vão olhar pra você como o negro que joga bola e é bui, só sabe disso, entendeu? Então acho que as pessoas se surpreendem quando você tem uma voz, sabe? Tem um conhecimento pra falar de diversos assuntos. As pessoas acham que você é uma pessoa limitada, que só sabe falar de futebol, só sabe falar de esporte, entendeu? A gente vê o negro tirando o lixo. E a gente não vê o negro sendo médico. Acho que desde pequeno eu sempre quis me tornar jogador, independente de futebol ou futsal que eu tô hoje. Acho que minha perseverança, minha vontade de vencer e tá entre os melhores. Eu tenho alguns alunos que, negros, né, que foram mais novos, que sempre, não tenho filha, né, sempre tratei como meus filhos. É, porque é difícil o caminho pra sair, entendeu? É difícil você, é, eles vêm hoje que nem, tivemos três exemplos aí que estavam falando a gente. É difícil chegar onde esses meninos chegaram, certo? Porque não é só a bola, entendeu? Não é só o jogar bem. É enfrentar o obstáculo de, por exemplo, os três moram longe das famílias, certo? E com certeza desde pequenos eles estão nesse sonho. Hoje eles estão vivendo sonhos. Onde, pra gente, um erro, às vezes é o, é o basta. Por ser preto, porque você só presta pra fazer isso. Você só faz isso, você é preto, porque você só serve pra jogar bola, você só serve pra pagodear, e você só serve pra farrear. É essa visão, que nós só temos condições de fazer isso. E a gente supera muitas coisas. Então, pra uma criança de cinco anos, você tem que falar, mostrar aonde eles chegaram, mas o mais importante é como chegaram. Em 2017, no início ali, eu falei com a minha mãe que seria o último ano que eu tentaria, se eu não conseguisse, que eu ia procurar um emprego, porque um adolescente, quase adulto ali, 17, 18 anos, eu acho que tem que ajudar em casa, tem que procurar mais uma renda, e não venho de uma família rica. Então, eu tive essa oportunidade aqui no Magnus, vim numa peneira com mil atletas, e tive a felicidade de passar. Foi uma emoção enorme, e eu fico muito mais feliz em ver minha família toda orgulhosa de mim, todos que realmente me apoiaram e torceram por mim, felizes, se orgulhando a cada dia. Isso que me satisfaz. Nunca desistir, porque vão ter muitos pra te jogar pra baixo, muitos pra te fazer desistir, mas eu acho que se elas têm um foco, têm um desejo, um sonho de realizar aquilo, não desista. Independente da religião, crer na sua religião, fé, muita fé, e trabalhar muito. Trabalhar muito, porque, como eu digo e dou muitos exemplos, eu me preparei. Independente se a oportunidade ia aparecer ou não, eu estava preparado. Então, quando ela aconteceu, eu pude ter as minhas chances maiores de realizar meu sonho. Então, peço a todos que se preparem, porque as chances de você realizar seu sonho serão grandes. Tipo, é importante, ainda não cai a ficha, muitas vezes, do que eu represento, da onde eu estou, né, a gente que ainda não caiu, porque está no time profissional. Eu acho que, tipo, você tem que representar coisas positivas para as crianças negras que estão me vendo, né. Tipo, antes eu tinha o cabelo grande, né, mas sempre gostei de usar o cabelo grande. Eu acho que isso é representativo para as crianças sempre usarem o black delas. Tipo, porque quando a gente é pequeno, os nossos pais querem deixar nosso cabelo pequeno. Muitas vezes a gente quer alisar o cabelo como eu mesmo já alisei o cabelo para me sentir num padrão social. Acho que é importante a gente ter essa construção no meio, que mostra que nosso cabelo não é feio, nosso cabelo não é ruim. Eu acho que tem que deixar crescer, se for a vontade da criança, eu acho sensacional o cabelo grande. Não desistir do que quer, batalhar pelos seus sonhos sempre, que oportunidade vai surgir e tem que estar preparado para ela. Estudei, trabalhei, conquistei para chegar onde eu estou, certo, e tento trabalhar cada dia mais para me manter onde eu estou. Porque é difícil, porque para um negro se manter hoje no status, né, na função que eu estou, você tem que provar, no meu ponto de vista, dez vezes mais. Tempo atrás eu estava no lugar dessas crianças, sonhando, e hoje eu estou sendo um espelho para eles. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto